SIC Rural. Oferecimento Supremax. O máximo em nutrição animal. Casa da Lavoura. Produtos agropecuários. Madem Madeiras. Se não for na Madem, melhor negócio não tem. Apoio Sebrae. Informações ligue 0800 570 0800. Olá, bom dia. Começando mais um programa SIC Rural na sua SIC TV. Desde já agradecendo a sua audiência nos quatro cantos desse tão querido estado de Rondônia. Trazendo as notícias do agronegócio aqui do nosso tão querido estado. Também da região norte do país e do Brasil inteiro. E você já fica ligado porque o programa de hoje está super especial com matérias super interessantes. E você confere já os destaques de hoje. A história de seu Vilas Boas. Um senhor que encontrou no Pirarucu o elixir da juventude. Como foi a visita da nossa equipe a um berçário. Só que um berçário diferente. De abelhas. E como foi a 17ª festa de peão do boiadeiro em Candeias do Jamari. E ainda a agenda, previsão, culinária rural. Tudo isso e muito mais no programa SIC Rural que volta em instantes. E eu estou te esperando. O programa SIC Rural está de volta. Eu falei que era rapidinho, não é? Então você pode entrar em contato com a gente através do nosso telefone que está aí na tela. O 9925 1244. E o programa hoje está super bacana. Recheado de novidades. E a gente já começa hoje o SIC Rural falando de abelhas. A nossa equipe foi até um berçário de abelhas. Onde elas são capturadas na natureza antes de serem levadas para o apiário. A reportagem especial hoje do programa SIC Rural é de Andréa Furtini e do nosso amigo cinegrafista Adilson Santos. O ninho de abelhas é o início da criação de um apiário. Este berçário fica na área rural, próxima de Porto Velho, que a equipe do SIC Rural foi conhecer. Mas antes de entrar na área, teve toda uma preparação. O primeiro passo é acender o fumegador. O técnico em agropecuária, Geocimar dos Santos, prepara o equipamento, usado pelos apicultores, com jornal, pó de serra e fogo. A fumaça tem que ser branquinha. É uma serragem bem grossa, que é justamente para formar a fumaça. Uma fumaça espessa. O fumegador tem aqui embaixo, uma válvula, que é justamente para poder o calor não entrar aqui e não queimar esse material. Esse material que a gente colocou aqui é um material anti-chama, que justamente vai proteger que esse ar que vá lá para dentro da câmara. Aqui embaixo tem uma divisãozinha, onde é que esse ar entra. E ali tem uma telazinha que não deixa a serragem fina descer aqui para baixo. A fumaça está adequada, né? É importante que essa madeira que a gente use, que ela não seja tratada, né? Porque a madeira que é tratada, ela tem produtos químicos que podem prejudicar a abelha. E está abelha? Essa pode até matar, né? Então essa serragem de madeira, a gente prefere madeiras que não tenham sido tratadas, né? A fumaça tem uma função especial no trabalho com abelhas. A abelha, quando ela sente a fumaça nas proximidades, ela interpreta aquilo como uma agressão. Na natureza já tem o fogo naturalmente. Então ela interpreta aquilo como que lá vem fogo. Então ela vai fazer o quê? Vai consumir o mel, vai colher o mel que tem ali, vai encher o papo para justamente poder, se necessário, sair com o enxame daquele local. Então quando ela está com esse papo cheio, ela se preocupa mais em recolher esse mel do que em atacar. Então isso, na verdade, é que é usado para poder a gente manejar as abelhas. Fumegador pronto, hora de se preparar com a ajuda do apicultor Marcos Raimundo de Souza, um dos mais experientes na região de Porto Velho. Então o seu Marcos está terminando de vestir a roupa adequada, né? Para mexer com as abelhas, no apiário. Parece um astronauta, né? É meio parecido, né, seu Marcos? Sim, é. Quando tem crianças por perto, elas dizem que a gente parece astronauta. Mas na verdade isso aqui é um equipamento, é o EPI, é o equipamento de proteção individual do apicultor, que constitui em jaleco, se for o caso, macacão, luvas e botas, né? Então aqui você está preparado para mexer com as abelhas. De preferência, esse material é bom de nylon, né? O brim, na verdade, a gente está usando aqui porque trata-se de um berçário de apicultura. Ou seja, um apiário, onde a gente acompanha o nascimento das abelhas, rainhas, onde a gente acompanha também a evolução do ninho enquanto as abelhas operárias e o comportamento delas em relação à florada que começou agora, né? Depois de tanta chuva. Então, eu aqui e o Gil Cimar somos os parceiros aí da apicultura, onde nós estamos trabalhando em prol de preservação da espécie, preservação do meio ambiente, produzir um alimento rico e com sustentabilidade. Podem observar que para a localização de apiários, ali é uma lagoa, o pessoal pesca até, mas aí tem água para as abelhas, tem alimento em abundância, só não para a produção aqui industrial e comercial, porque nós estamos só preparando para levar essas abelhas para outros apiários, onde a gente faz a produção de mel, que quando tiver na colheita, vamos convidá-los para fazer uma colheita com a gente e degustar o mel, que não é o caso de hoje. Então, Adilson, aqui o seu Marcos já está pronto o vestido, então ele me ajudou também, você também está igualzinho a mim, pronto, preparado para enfrentar ali o berçário, né? Que é as abelhas menores que estão sendo preparadas para ir para o apiário do seu Marcos. Vamos lá, seu Marcos? O EPI parece sujo, mas na verdade são manchas causadas pelo própolis, uma das muitas substâncias produzidas pelas abelhas. A trilha é bem fechada e logo aparece a primeira caixa na clareira e em volta a alimentação farta para as abelhas. Isso aqui é chamada branquinha, vocês podem notar, agora não tem abelha pelo horário, mas pela manhã vocês podem verificar que essa vegetação, esse tipo de pasto apícola é visitado não só pela abelha com ferrão, como as inúmeras espécies e variedades de abelhas sem ferrão, as famosas astes, né? Abelhas sem ferrão. E no caso aqui é só o caso de apis, mas essa florada é visitada pelas duas. Como é que o senhor escolhe o local onde vai ficar o apiário? Bessário ou mesmo o apiário tem que ser em locais distantes de residências pelo menos a 500 metros, onde não tenha alimento artificial para a abelha visitar, e onde tenha água em abundância e não tenha incidência de predadores, como abelhas apuá, o tatu canastra, e pode notar aqui, isso aqui é uma forma de proteção, não é o ideal, mas a incidência de formigas aqui não é tanta, então isso aí resolve parcialmente enquanto a abelha se recupera para que vá para o apiário onde vai ter a produção comercial. O número de caixas depende da quantidade de flores? Depende da quantidade de, não, depende da quantidade, depende do teu pasto apícola, a quantidade de flores na região. Então há lugares que cabem apenas 10 enxames, tem lugares que cabem 20, e onde a gente coloca, cabe assim de 100, 150 enxames, né? E outras áreas conhecidas por aí também comportam mais enxames. Então quando é a questão do umberçário, que é para recuperação de enxame, a florada não precisa ser tão intensa assim, né? Então a gente procura mais próximo da cidade, assim, nós estamos a 20 quilômetros da cidade aqui, aproximadamente, e facilita a locomoção, a mobilização, fica mais fácil. No próximo bloco você acompanha a abertura de uma das caixas, e nossa equipe prova o sabor do mel ainda verde. E ainda hoje no programa nós estaremos falando bastante de abelha, inclusive com a nossa equipe aí experimentando um pouquinho do mel dessas abelhas nesse berçário aqui em Porto Velho. Você continua com a gente aqui no programa, fazendo o programa com a gente, contando a sua história, através do WhatsApp, o 9995 1244. E lembrando que o programa SIC Rural está sendo reprisado na Record News todas as quartas-feiras, das 5 às 6 da tarde. E daqui a pouquinho, depois do programa apresentado aqui na Record, ele estará na íntegra no site rondorural.com. Você confere agora como é que fica a previsão do tempo para as principais cidades do estado. A previsão do tempo para este domingo no município de Ariquemes é de sol pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 21 e a máxima de 30 graus. Em Rolim de Moura, manhã de sol, à noite pode chover. A mínima é de 26 e a máxima de 34 graus. No município de Buritis, a mínima é de 27 e a máxima de 34 graus. Já em Vilhena, sol e aumento de nuvens durante o dia. A mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. Na capital Porto Velho, amanhã será nublada. A mínima de 22 e a máxima de 31 graus. Eu quero mandar um abraço para o produtor José Firmino e também a dona Ana, lá no município de Itapuando Oeste, que nos dá o carinho de acordar todas as manhãs de domingo e assistir o programa SIC Rural, igual a milhares e milhares de pessoas espalhadas nesse tão querido estado de Rondônia, que acordam cedinho para curtir um pouquinho do programa SIC Rural aqui na telinha da SIC TV. Nosso muito obrigado e hoje gravando o programa aqui no Parque Circuito, em Porto Velho. O pessoal acorda de manhãzinha para fazer uma caminhada, para fazer um cooper. O pessoal já por aqui limpando o terreno, já que a gente está num período onde as folhas das árvores acabam caindo e o pessoal do município chega cedinho para limpar e deixar tudo pronto para que as pessoas possam vir para cá e fazer aquela corridinha, fazer o cooper, fazer um piquenique, enfim. É o Parque Circuito aqui em Porto Velho, um lugar agradabilíssimo e uma boa pedida para este domingo. A gente confere agora, sabe o quê? A cotação agrícola. Lembrando que os preços são pagos direto para o produtor. Arroz em casca, a saca com 60 quilos, 47 reais e 50 centavos. O quilo da banana nanica, 2 reais e 1 centavo. O quilo da polpa do açaí, 6 reais e 88 centavos. A saca de 50 quilos da farinha de mandioca, 221 reais e 73 centavos. O milho em grãos, a saca com 60 quilos, 31 reais. A rouba do boi gordo, à vista, 126 reais e 23 centavos. A vaca gorda, à vista, à rouba, 118 reais e 73 centavos. O litro do leite in natura resfriado, 84 centavos. O centro da cana de açúcar, 65 reais. A castanha do Brasil in natura, o quilo, 4 reais e 30 centavos. A pimenta do rei in natura, o quilo, 10 reais. O quilo do tomate, 2 reais e 16 centavos. O maço da alface hidropônica, 2 reais e 11 centavos. E o programa SIC Rural é assim, feito com a sua participação. Mande seu WhatsApp através do nosso telefone que está aí na tela, 9995 1244. E a gente quer contar a sua história. E hoje a gente lançando um quadro bacana aqui no programa SIC Rural. Como é bom morar no campo? Esse é o nome do quadro aqui do programa SIC Rural. Ele funciona assim. Você, que está no seu sítio, na sua fazenda, vai fazer um videozinho com o seu celular e mandar para a gente como é bom morar no campo. E a gente já mostra hoje um vídeo que o nosso telespectador, ou melhor, a nossa telespectadora da comunidade Terra Santa enviou para a gente no quadro Como é bom morar no campo. Roda aí, produção! Olá, bom dia! Eu sou a Elianete, aqui da comunidade Terra Santa. Esse vídeo é para mostrar para vocês como é bom morar no campo. Morar no campo a gente colhe esse tipo de coisa. Essa é uma graviola, uma das maiores que eu já colhi aqui. E o pé não está grande não. Já é a terceira vez que está produzindo. Ele tem bastante fruta. Essa é uma das maiores frutas. Ela pesou 3,520 kg. Tem várias frutas, como vocês podem ver. Tem um outro pé menor que esse, que também já está produzindo. E eu quero dizer para vocês o seguinte. É a graviola. É uma fruta, além dela ser saborosa para você comer a fruta, como ela é uma fruta boa para você fazer o suco, o creme. E também ela é medicinal. É uma fruta que tem muitas propriedades boas para a saúde. Então, gente, eu queria dizer que qualquer pessoa que desistir de morar na zona urbana e quiser vir morar no campo, essas são as categorias melhores que tem. E as minhas frutas aqui, eu tenho orgulho de dizer, elas não são produzidas com agrotóxico. São 100% orgânicas. Vocês podem olhar o que é que a gente coloca. A gente não deve varrer o pé da planta. E sim, jogar o lixo orgânico todo no pé dela, que ela vai produzir uma fruta com sabor bem natural, madurar natural. E você vai ter uma maravilhosa fruta dessa qualidade. Faça como a dona Elianete participe do nosso quadro Como É Bom Morar no Campo. Você mesmo, com o seu celular, você vai contar a sua história. E a gente está aguardando para que no programa de domingo que vem, a gente possa estar mostrando aqui no quadro Como É Bom Morar no Campo. E o SIC Rural continua, mas depois do intervalo. Você confere. A abertura de uma das caixas e a nossa equipe prova o sabor do mel ainda verde. E ainda hoje, tudo sobre a 17ª Festa do Peão do Boiadeiro e a 3ª Expoacan de Candeias do Jamari. É instante, então saia daí. Eu volto já já. Voltamos com o programa SIC Rural aqui na SIC TV. Telefone de contato está aí na tela para você contar a sua história ou mandar uma sugestão de matéria. A nossa produção vai entrar em contato com você. Daqui a pouquinho o programa estará na íntegra no site rondorural.com. Agora a gente vai festar. Isso mesmo. A gente vai ver como foi a 17ª Festa do Peão do Boiadeiro e a 3ª Expoacan no município de Candeias do Jamari. Olha, foi um sucesso só, viu? Acompanhe. Tradicional por aqui, a competição leiteira este ano foi bastante disputada. Mas a atração principal foi mesmo a arena, onde peões colocam a prova, habilidade e coragem. Para chegar lá, é só seguir os apaixonados pelo rodeio, vestidos a caráter. Mas é aqui dentro desta arena que o espetáculo realmente acontece. Essa rapaziada acabou de entrar em cena e daqui a pouco eles vão montar os touros num dos esportes mais perigosos do mundo, que é o rodeio. Um show maravilhoso para alegrar essa multidão, olha só, que está nas arquibancadas. Segundo os organizadores, pelo menos 2 mil pessoas passaram aqui todos os dias para ver as competições de rodeio. Estou aqui porque cheguei, não tem dinheiro porque gastei, foi aqui no Candeias que me apaixonei. Antes de enfrentar o touro, joelhos dobrados. É nessa hora que campeões entregam suas vidas. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Os fogos anunciam, são os últimos momentos antes dos duelos entre touros e peões. Na porteira, em cima do boi, não dá mais para voltar atrás. Não dá tempo nem de pensar. Quem chega aos oito segundos, segue no páreo. Vamos ver, a gente vai dar muito tempo. Olha aí, isso é o menino! Quem gostou aí, galera? Superou a expectativa e a festa está boa, a exposição está muito bem movimentada, com muita assinatura de crédito, com muito concurso leiteiro de alto nível, as três ordens aí, tem vaca dando 80 kg de leite, então é top. Bom, a gente percebe também que quem montou o stand aqui vai terminar essa festa bem feliz, porque as vendas foram boas, né? É, realmente estão vendendo bem, a Cicobi está aqui com crédito subsidiado, com o melhor juro dos bancos. A Cicobi está batendo tudo, a Cicobi, Porto Crédito e tem muitos animais de qualidade. E olha que bacana, né? Foram cinco dias de muita agitação no município de Candeias do Jamari. Eu quero parabenizar a Juscelene e também o nosso amigo Casa Grande por essa organização desse evento que já se tornou tradição no município de Candeias do Jamari. Parabéns para todos vocês envolvidos na organização desta grande festa. Vamos saber agora o que a Supremax preparou para você? Veja só! Eu tenho certeza que você aí de casa já conhece esse nome, Supremax, que é uma indústria de nutrição animal presente há mais de 10 anos no mercado, cuidando aí da produtividade e da lucratividade do seu rebanho. E atenção! A Supremax é uma empresa que trabalha nas mais rigorosas normas de produção, sempre se preocupando com a qualidade do rebanho dos seus clientes. Os produtos Supremax são encontrados em toda a rede de Casa da Lavoura. Nós estamos presentes em Rondônia e no estado do Acre. É fácil você encontrar uma loja Casa da Lavoura no nosso estado. A Supremax atende em qualquer quantidade. Solicite uma visita técnica pelo telefone que aparece aqui na sua tela 3536-6966. Supremax fica localizada na rodovia BR 364, no quilômetro 513, em Ariquemes, Rondônia. Supremax, o máximo em nutrição animal. E que tal se programar agora para os eventos da semana? Música Anote na sua agenda dia especial sobre a cafeicultura, dia 11 de maio, das 8h ao meio-dia, local no Linhão do quilômetro 1, Distrito de União Bandeirantes, na propriedade do Sr. Valdemir Sudário. Dia de campo especial da cultura cacaueira, no dia 11 de maio, das 8h às 12h30, Local, Fazenda Vale do Rio Escondido, no município de Jaru. Informações, 99919-5938. Os cafés de Rondônia serão focos de diversas ações que acontecerão de 21 a 25 de maio, na capital e no interior de Rondônia. Durante a jornada dos robustas amazônicos, serão debatidos qualidade e sustentabilidade no campo. Informações, 3219-5011. Música E a nossa equipe continua lá no apiário do seu Marcos. Agora, nesta segunda parte da matéria, nós vamos conhecer, vamos ficar sabendo como as abelhas se organizam dentro das colmeias. E a Andrea Fortini acabou experimentando o chamado mel verde. Veja só! Música Hora de abrir uma das caixas, sempre respeitando a dinâmica das colmeias, que tem até pista de voo imaginária, sempre na direção da entrada da colmeia. Se ficar na frente, o risco é maior. O posicionamento é este, né, do apicultor diante da colmeia. Aqui é a entrada, então logo aqui é uma pista de linha de voo e a pista de pouso aqui. Abre-se desse jeito, porque às vezes pode ter cobre debaixo da telha, você já faz protegendo. E aí não tem nada. Quando vai abrir a colmeia, geralmente tem outro apicultor com a fumacinha aqui, vai dar aquele controle. Aí, ó, tem o controle do apiário aqui, porque você tira aqui, né, a fumaça, quanto menos fumaça, melhor. Ó, esse é o enxame, que está começando agora, né. Que tipo de abelha é? Essa abelha aqui é a apis melífera, abelha com ferrão, né. É uma abelha para produção de mel e abelha... Na verdade, depois da introdução da abelha africana no Brasil, essa aqui é uma abelha africanizada, né. As italianas e europeias já não são mais puras. Aqui a gente pode até, talvez, dar um fragrância na rainha. Vocês podem notar que este favo, isso aqui é um ninho, aonde a rainha está colocando os ovos. Isso aqui são crias, né. Vou botar uma fumacinha para que ela não se agite. Fumaça é uma forma de, né, como uma forma de induzir, né, a abelha, a não soltar o ferro hormônio de ataque e formalizar um ataque aqui e nos ferrar. Mesmo com esta roupa, né. Então não tem, a rainha não está nesse quadro. Quanto tempo tem essa caixa? Essa caixa aqui está com 30 dias, aproximadamente, mas devido à escassez de alimento, devido à incidência muito grande de chuva, chuvas torrenciais que ocorreu aqui na região toda de Rondônia, né. Talvez até no Brasil, né, que não parou de chover. E então ela atrasou um pouco a sua produção, né, de cria. Você pode notar que aqui, ó, vou tirar aqui, este aqui, do lado de cá, que está só cera ainda começando a puxar. E este aqui já está, e este aqui já está um ninho com postura 100%. Vocês podem notar que o berçário funciona, né. Elas que construiram todas as... Todos esses fábulos que puxaram. Não coloquei esse fábulo aqui, não. Elas puxaram. E aqui são filhotes. Filhotes, né, vocês podem notar que tem crias. Tudo são crias prontas para nascer, né. Prontas para nascer, então, não demora aqui, três dias, essas abelhas estarão nascendo. E o chame vai crescer, vai aumentando e vai povoando e puxando o fábulo mais para cá, ó. Quando chegar até aqui, né, tiver tudo cheio, né, quando tiver tudo cheio aqui, ó, chegar até aqui, dessa mesma forma que vocês viram ali, então é hora de levar para local de produção comercial e industrial. Mas esse apiário tem pouco mais de 30 dias ainda. Aqui são produzidos vários subprodutos do mel. Antibiótico natural produzido pelas abelhas, própolis. É, funciona como uma cola, né, para fechar a carne. É, e também como imunizadora da colmeia. Isso aqui é um antibiótico natural que não, 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 é muito difícil ter o contraindicação para o seu uso, né. Viu? Todas as abelhas trabalhando aí, ó. Esse aqui é de mel, esse aqui é pólen, mel e pólen. Você pode ver que tem mel aqui, ó, na testeira. Vamos ver se posso fazer isso, ó. É mel isso aqui, ó. Aí, é mel. Elas vão arrumar depois. Bem clarinho. Porque a flor é branca. E o nome dela? Branquinha, né. Olha aí, viu? Quando isso aqui está cheio e você quer que ela produza o mel, para a produção realmente, você coloca a sobrecaixa, o sobrinho, que é chamada de melgueira. O mel de coloração clarinha é o alimento das abelhas. Numa caixa desse tamanho, é possível produzir até 10 litros de mel ou mais. Esse sobrinho aqui, que é a melgueira, cada melgueira comporta aproximadamente 10 litros. Quando ela está cheia, se você não quiser colher e quiser continuar com a produção, você pode colocar uma outra. E assim sucessivamente até onde você alcança, né? Hora de provar o sabor desse mel ainda verde. Termo usado para o mel que ainda não está totalmente pronto, apurado. Vamos lá ver aqui. Cadê? Momento de risco. Só mais um pouquinho. Provar o mel. Puro tirado de dentro da colmeia agora. Nossa senhora, muito diferente do mel que a gente compra por aí. Tirado direto assim é muito... E ele é saboroso esse, do branquinho. Ele não está pronto para consumo ainda. O mel ainda que ela está depositando agora. O mel maduro é um mel perculado, um mel fechado. Onde ela fecha esse falo e não deixa mais espaço. Então, esse o cano que vocês veem... Ele é mais encorpado, porque esse aqui eu sinto ele um pouquinho mais líquido. Quando está perculado que o senhor fala, já está mais encorpado, mais grosso. É, esse é o mel perculado fechado. Ela não fecha os alvéolos aqui. Ele fica mais grosso. Ela fecha isso aqui e dentro, com certeza, fica mais grosso. Por quê? Ela tira a água através do calor exercido por elas na colmeia. Para tirar o máximo de água possível e ficar um mel realmente puro. Esse estragos aqui, elas recompõem, viu? Não fique preocupado, não fiz nenhum crime. Não cometi. Apenas como não temos mel perculado, ela está visitando. Obrigada, gostei. Está convidada para uma colheita, tá? Vamos sim. No próximo bloco, momento tenso. As abelhas se agitam e cercam a nossa equipe. Que interessante a questão da organização das abelhas, não é mesmo? E no próximo bloco, momento tenso. As abelhas se agitam com a presença da nossa equipe. Um delicioso omelete de carne seca com abóbora. E ainda hoje, a história de seu Vilas Boas, um senhor de 76 anos, que descobriu no Pirarucu o elixir da longevidade. É daqui a pouquinho depois do intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o programa SIC Rural aqui na sua SIC TV. E a gente já voa rapidinho, igual uma abelha, lá para o apiário do seu Marcos. Onde a nossa equipe de reportagem vai mostrar agora que durante a gravação, as abelhas acabaram estranhando a movimentação. E a coisa ficou tensa por lá. Nós vamos mostrar também como se deve fazer quando acontece uma situação como essa. Mostra para a gente aí, Andréa Fortini. Está tudo muito bem, tudo muito bom. Mas de repente, as abelhas começaram a se agitar. Elas são muito sensíveis. O microfone tem ondas elétricas, o aparelho, a câmera. A nossa voz, as torcidas, a voz estridente. E esse horário é onde as operárias estão vindo todas para casa. Vai escurecer. De manhã, já tem menos abelha aqui na casa. Estão mais na floresta colhendo... Colhendo néctar e pólen. No caso desse horário, elas já estão vindo todas. Por isso que ficam mais defensivas até. Porque tem mais operárias, né? Mais elementos. A gente está invadindo o espaço delas aqui, né? Pode ver aqui, ó. Um tanto de abelhas em volta. Copanax aqui estaria doido, porque ele é alérgico à abelha. Então, jamais essa matéria não se fique rural com Copanax. Neste momento, elas estão quase todas para fora, em forma de pilhagem. Olha como essa já pilhou aí, ela já tem isso aí para proteger de qualquer agressão. Porque ela sentiu que estão mexendo com a vizinha. Aí ela já pega essa arma aí para não deixar o inimigo entrar, o inimigo para não entrar. É uma forma defensiva. E como já também está escurecendo, ela reduz a entrada de ar frio aí, corrente de ar frio. Por causa das crias que estão lá dentro. Para proteger as crias. Por isso que a gente também ajuda, coloca um redutor. Por isso, para quem não sabe manipular, as abelhas podem ser bastante perigosas. Então, quem se deparar em casa com uma casinha de abelha, o que faz? Precisa se desesperar? Qual é a indicação? Olha, primeiro lugar. Você não deve manter as luzes acesas próximo a esse enxame que está na sua casa. Manter as luzes apagadas e, imediatamente, entrei em contato conosco, né? Pelo telefone 9278-3133. Ou até entrei em contato, quando vocês ligam no bombeiro, até no 190 também, e perguntar se tem algum apicultor que faz as capturas de abelha gratuitamente. É o Marcos Raimundo que faz, tá? É o Fernando que faz, é o Josimar que faz. O risco é risco de vida, risco de vida mesmo. Quem tem abelha na área urbana, criando, até por hobby mesmo, não se pode criar abelha com ferrão como hobby na cidade. Porque ela torna-se muito perigosa, não só para a pessoa que está criando, como também os vizinhos que estão desavisados, né? Daquele tipo de prática. A substância venenosa é muito forte, que é a apstoxina, né? Que, por sua vez, as abelhas quando atacam, elas atacam procurando os órgãos sensitivos da pessoa, ouvido, nariz e garganta, né? E ao mesmo tempo em que também deixa a pessoa desorientada, e uma quantidade excessiva de ferroadas, uma pessoa normal pode vir a óbito. E um alérgico, até duas ferroadas pode levá-la a óbito. Então o negócio é muito sério, tem que se levar a sério. Bem, a gente está terminando essa reportagem especial para o SIC Rural, aqui no apiário, na região rural, mais próximo da cidade de Porto Velho. O seu Márcio está terminando de cobrir as caixas ali, para a gente deixar as abelhas em paz agora na natureza, produzir o mel, essa substância maravilhosa, né? Mágica, muito boa para o ser humano. Mas a produção interna de mel precisa ser incrementada no Brasil. É um hotel de passagem. E na verdade nós estamos com o projeto de colocar apiários de 500 enxame, 100, 200, 300 enxame, para que a gente consiga ajudar na produção do mel aqui em Rondônia principalmente. E o Brasil, por que não? Porque a nossa apicultura não está suprindo a necessidade do mercado. Rondônia está mandando buscar mel de fora desse estado e o Brasil está também querendo importar mel da Argentina. Então as pessoas têm que se mobilizar e os apicultores têm que reproduzir a espécie apicultor, né? Para que ele perpetue a espécie. As lavouras, principalmente laranja, café, as lavouras comerciais, onde o produtor rural implanta a apicultura migratória, ele coloca enxames naquela área, ele tem um aumento de produção de cerca de 30%. Então é muito importante, muito interessante, para quem tem lavouras e que não trata elas com agrotóxico principalmente, né? Pode chamar os apicultores que com certeza uma mão lava a outra, eles vão se ajudar. A lavoura vai produzir mais porque os insetos vão polinizar, né? A abelha vai polinizar as flores e vai aumentar a produção em cerca de 30%. E o apicultor ganha também, porque ela vai estar coletando o néctar que essas flores desenvolvem lá e vai estar produzindo e ganhando dinheiro. Produção consorciada. Uma produção consorciada, onde todo mundo ganha e a natureza ganha muito mais. Parabéns para a nossa equipe que esteve no apiário mostrando aí o berçário das abelhas, uma matéria bastante interessante e que daqui a pouquinho estará disponível aí na íntegra no site rondorural.com. Esse barulho que vocês estão ouvindo não são de abelhas não, viu? É do senhor que está limpando o parque, para que vocês possam chegar daqui a pouquinho aqui e pegar isso aqui tudo limpinho para fazer uma boa caminhada ou fazer um cooper, enfim, um piquenique com a família nesta manhã de domingo aqui no Parque Circuito em Porto Velho. E a gente agora vai para a parte mais gostosa do programa, que é o Culinária Rural. Hoje te ensinando a fazer um omelete bastante saboroso. Seja bem-vindo à nossa receita e seja bem-vinda, Tainá. Muito obrigada. Tainá é chefe de cozinha e vai ensinar para a gente hoje? Hoje eu vou ensinar um omelete com carne seca, purê de abóbora cabotiá e queijo coalho. Olha, já estou salivando aqui também. É maravilhoso. E para fazer, para preparar, é difícil? Facílimo, não tem dificuldade alguma. Só o preparo que demanda um pouquinho mais de tempo, né? Exatamente, de salgar a carne seca, que tem que começar com o dia anterior, cozinhar abóbora, mas são coisas fáceis e só demoram um pouquinho, mas é muito fácil. Está ótimo, então anote aí os ingredientes. Para o omelete você vai usar 2 ovos, 1 colher de sopa de cebolinha picada, ervas frescas a rosto, 1 pitada de sal, 1 colher de manteiga. Para o recheio você vai usar 2 colheres de carne seca, 1 dente de alho picado, 4 colheres de creme de leite ou meia caixinha, 3 colheres de abóbora cabotiá cozida e amassada, sal a gosto, 1 pitada de pimenta do reino, salsa para decorar, ingredientes deliciosos anotados, agora é hora de ir para a cozinha. Tainá, vamos lá? Vamos! Então você vem conosco. A gente vai começar pelo recheio de carne seca, eu vou dar uma esquentadinha na panela, para o azeite não perder o aroma, vou pôr um fiozinho de azeite, aí eu vou refogar o alho, não tudo, eu vou deixar só um pouquinho aqui, que é para a gente usar no purê também. E a cebola. Deixa a cebola perder um pouquinho a cor, vou colocar a carne seca. Eu não coloco sal no meu recheio, porque a carne seca ela já é salgadinha, mesmo ela estando a 24 horas de salgando, ela preserva o sabor dela. E vou finalizar com uma pitadinha, duas a gosto, de pimenta do reino. A cebolinha a gente vai colocar depois que desligar, para manter a crocância dela. Coloquei a cebolinha, vou reservar isso. Agora para o purê, eu vou pegar um pouquinho daquela manteiga, vou deixar ela derreter, aí a gente vai pegar aquele restinho de alho, que eu falei para a gente não usar tudo, abóbora, colocar tudo, três colheres, agora a gente vai dar uma mexida nela, vai colocar o creme de leite. Vai sempre mexendo, não para de mexer. Vou deixar ela ferver. Está vendo que ela já está engrossando? Se você quiser mais grossinho, pode colocar mais abóbora. Olha, esse aqui é o ponto legal dele, está vendo que ele está desgrudando bem da panela. Agora a gente vai pôr uma pitadinha de sal e o restinho da manteiga. Prontinho, provem, vê se está do gosto no sal. Agora, o omelete. São dois ovos, a cebola, a cebolinha, as ervas frescas, aqui eu usei manjericão, usei orégano e alecrim, mas aí fica o gosto. Aqui eu faço na chapa, eu coloco um fiozinho de azeite, mas dá super certo para fazer na frigideira também. Vou pôr meu queijo coalho para dar uma douradinha. Olha, eu misturei aquele purê aqui na minha carne seca. E eu vou rechear agora meu omelete enquanto meu queijo está dando uma boa douradinha. Olha aqui, como está dourado o meu queijinho. É assim mesmo que eu quero. E agora a gente vai colocar o nosso queijo. Aí é só fechar a omelete. Está pronta a omelete. Nosso omelete está finalizado. Tainá, adorei a receita, que é simples de fazer, mas com uma complexidade de sabor boa, né? Sim, são ingredientes que se conversam muito bem, muito gostosos, vale a pena experimentar. Com certeza, você é de casa, faz, depois conta para a gente por WhatsApp como ficou, tá bom? Beijo, até a próxima. Que receita bastante gostosa para você fazer hoje. Neste domingo com a família, ou durante a semana. Falando em semana, lembrando que o programa está sendo reprisado agora todas as quartas-feiras, das 5 às 6 da tarde, na Record News, o seu canal para Porto Velho e Candês do Jamari. Agora eu vou mostrar a matéria, uma história, de um senhor de 76 anos de idade, o senhor Vilas Boas. ele encontrou no Pirarucu, sabe o quê? O Elixir da Juventude. Eu acho que a vida é muito boa desde que você procura viver de bem com a própria vida. E o bem da vida é a natureza, né? Esse aí é seu Vilas Boas. Jovem de 76 anos de idade, esbanjando saúde e muita disposição. Um metro e oitenta e dois, setenta e sete quilos em forma. Mas nem sempre foi assim. Exames, raio-x, idas e vindas a hospitais, dores pelo corpo e muita indisposição. O acompanharam boa parte da vida. Eu vivia nos postos de saúde, fazendo insano. E nada do que passava pro senhor, resolvia? Aí, parece que complicava mais. Eu tava ficando viciado. Porque eu tava ficando muito fraco, então, até a minha pele tava apodrecendo. Tá vendo essa mancha aqui? Eu bati, eu botei um bandeiro, e quando arranquei o bandeiro, arrancou o couro junto. Eu tava apodrecendo. Tava fraco, desnutrido. Aquela barba de velho. Mais de um ano e meio pra cá, a vida desse produtor mudou completamente. Tudo graças ao pirarucu. Isso mesmo. A alimentação, a base do pirarucu, mudou a vida de seu Vilas Boas. Pra começar, comportamento físico, geral. Passei a andar, passei a ter mais postura pra andar, porque eu andava, ai, ui, coisa de velho. Porque eu tô com 24 anos, né? Pra inteirar 100. Sim. Então, ai, ui uma bengala, calia a bengala pendurada. Rapaz, uns 60 dias, eu encostei a bengala. Passou um monte de, larguei o óculos. O senhor usava óculos? O senhor. Usei óculos, cinquenta e poucos anos. Agora, de um ano pra cá, não preciso usar mais óculos. Enxerga que é uma beleza. Normal, normal, normal. Faz, mas não é brincadeira. Uma alimentação equilibrada e toda feita por ele mesmo. Eu vou comer milho com peixe. O milho tá aqui. O milho já tá aqui. Pronto. Tá cozido. Uhum. Tá aqui. Pega o milho. Eu quero a geleia. Essa geleia é do pirarucu. Pirarucu. Então eu pego a geleia do pirarucu. Tá aqui. A geleia. Aí, eu quero a carne do pirarucu. Já tá aqui toda processada. Já? Aqui é o filé só. Filé. Só o filé. Entendeu? O filé, a geleia. Essa geleia se compõe o seguinte. Esse escuro é a carne. É a proteína. Isso aqui, amarelo, é o colágeno. E esses brancos que você vê, é a ômega. Essa geleia é o senhor mesmo que tira do peixe aqui. é o mesmo extraio do peixe. Tudo mais claro, óbvio, você vê, bolinha, é a ômega. Ó. É uma, uma excelente, é a banha. É a base da alimentação do senhor. É, hoje é. Tudo prático, tudo separado, enfim, tudo saco. então, eu pego, agora há pouco eu fiz. Peguei duas embalagens dessa, uma dessa, botei para ferver, botei a gengibre, já também, você já viu, conhece a gengibre, né? Mas você já viu gengibre assim? Não, eu disse que ele é a raiz, né? Mas ele dá cortadinho assim, olha que interessante. O cardápio vai desde a canjica até a feijoada de pirarucu. Aqui, ó, mucuzá. Não sei o que você conhece, canjica ou mucuzá? Canjica. Canjica. O nordestino é mucuzá. Aqui tem gengibre. Tem gengibre, pirarucu e milho. Lá, também, feijão e pirarucu. Por ômega 3, então aqui. Aqui é riquíssimo em ômega 3. E serve pra quê? É? Essa aqui serve pra quê? Essa canjica. Essa canjica é, ela é um energético, na realidade. Muito rica em proteína e, além do mais, é um produto que não engorda. Depois de descobrir o benefício do peixe, seu Vilas Boas acabou trocando a criação de gado pela criação de peixe. Hoje aqui na fazenda são aproximadamente seis tanques com cerca de 200 pirarucus. Todos eles pra consumo do seu Vilas Boas. O interessante, você tá percebendo que ele é um peixe de muita energia, né? Você acredita que essa energia eu tô recebendo em parte? Eu tô criando uma disposição. Às vezes eu tô parado, eu sinto meus corpos interagirem, pô. Será que eu andava caindo pelos canos da casa, agora eu tô andando? Eu acredito que tem alguma influência assim, porque ele tem muita energia. E para mostrar toda esta energia recebida dos peixes, seu Vilas Boas nos convida para uma volta pela fazenda. Coisa que ele faz todos os dias. O senhor todo dia de manhã faz uma caminhadinha aqui? De manhã nem tanto. À tarde, normalmente. Tá mais fresquinho? É que chego à tarde, tomo meu banho, passo meu protetor. Eu dou cinco voltas aqui na represa. Cinco voltas. Então é cinco quilômetros. É mil metros cada volta que eu dou. Então de tardinha aqui, arranco a camisa, só mudão. Normalmente eu ando de calça para proteger as pernas, né? Mas sem camisa. Porque não adianta você comer bem e não armazenar as vitaminas. Principalmente o cálcio. O cálcio depende muito dos raios solar. Entre um tanque e outro, muitas histórias. E a foice, que tomou lugar da bengala, lembram? Serve aqui para ajudar seu Vilas Boas a cuidar e limpar do local. Todo dia tem essa tarefa com o que vem fazer a limpeza aqui. Agora você está vendo o porquê da foice, né? Ajuda para tudo, né? É. Tem uma versatilidade. E o dia a dia agora de seu Vilas Boas é assim. O contato direto com a natureza, as práticas de exercício, mesmo que sendo uma boa caminhada pela fazenda e uma alimentação à base de pirarucu. Será esse o segredo de viver mais e melhor? E se for mesmo um pirarucu, seu Vilas Boas faz um pedido. Meu pensamento é levar conhecimento dessa autoridade e a gente associar um grupo de produtores para levar esse alimento aqui, tanto esse quanto aqui na feijoada, levar na alimentação escolar. Você já pensou que a criança precisa comer peixe e não come? Porque os pais intimidas, tem espinho, tem espinho, então a criança acaba ficando assustada com a proposta dos pais. Agora aqui não, aqui tem peixe integral sem espinho, porque ele é processado. E uma coisa é certa, ninguém conhece o segredo da longevidade, mas seu Vilas Boas encontrou de fato a sua própria fonte da juventude. Que história interessante do senhor Vilas Boas, 76 anos agora de pura vitalidade, de pura saúde, depois que descobriu no Pirarucu o elixir da juventude. Parabéns para ele e deixar um alerta aí, deixar um pedido para as autoridades para investirem mais em pesquisa desse nosso tão tradicional peixe que é o nosso Pirarucu. Bastante ômega 3, isso pode ser uma grande pedida aí para as escolas do município e para as escolas do nosso tão querido estado de Rondônia. O programa SIC Rural vai ficando por aqui, a gente quer agradecer a sua audiência, a gente volta domingo que vem, está vindo aí Devoção Sertaneja com o Cleve Serafim, um forte abraço e até domingo que vem, tchau! SIC Rural Oferecimento Supremax O máximo em nutrição animal Casa da Lavoura Produtos Agropecuários Madem Madeiras Se não for na Madem, melhor negócio não tem Apoio SEBRAE Informações Ligue 0800 570 0800